As fortes temperaturas têm causado desconforto em todo o Estado e chamado a atenção para questões ambientais. Nós estamos recebendo hoje o professor Paulo Braque, professor da URGS e ambientalista. Professor, nós falávamos ainda no primeiro bloco sobre o Fórum Social Mundial, que aconteceu aqui em Porto Alegre, essa questão de um outro mundo é possível. O senhor é ativista aí da questão ambiental, participa de uma ONG. Poderia explicar um pouco como está o papel dos movimentos ambientais no Rio Grande do Sul e também a sua atuação? Então, aqui no Rio Grande do Sul nós temos algumas ONGs, são 37. Temos a Assembleia Permanente de Entidades Ambientalistas em Defesa do Meio Ambiente. Então, essa Assembleia reúne 37 ONGs no Rio Grande do Sul. Temos o Movimento em Defesa do Meio Ambiente, o MOGDEMA, que não está constituído por ONGs, mas sim, é uma articulação com movimentos sociais, com sindicalistas, para ampliar um pouco, para não ficar essa temática ambiental só circunscrita pelas ONGs. Então, a gente tentou também ampliar essa discussão, porque nós precisamos ter cada vez mais aliados. A luta é uma luta muito grande. O capital é muito insaciável no sentido de que ele quer cada vez criar cada vez mais empreendimentos, crescer, expandir, se expandir. E a temática ambiental e social, muitas vezes, ela é considerada como um entrave para muitos empreendimentos. Então, o Fórum Social Mundial foi importante aqui no Estado. Me parece que ainda hoje teve o Fórum Social temático, ele perdeu um pouco a força. Talvez até, quem sabe, ele ficou um pouco vinculado com governos, isso foi ruim. Faltou-se fazer uma reflexão daquilo de bom, aquilo que tinha dado certo do Fórum Social Mundial e coisas que poderiam e deveriam ser modificadas no sentido de articulação com movimentos de base da sociedade. Então, me parece que a gente está passando uma certa crise no ambientalismo, não só aqui no Estado, como no Brasil como um todo, porque se vive, de certa maneira, o Brasil está vivendo um certo momento de crescimento econômico um pouco maior do que outros países, no caso, comparando com a Europa, Estados Unidos, digamos assim. A crise econômica, financeira mundial, que começou lá em 2008, o Brasil conseguiu, de certa maneira, não sofrer tanto, mas agora, me parece que estamos sofrendo e isso era inevitável que poderia acontecer. Então, de certa maneira, houve um certo deslumbramento pelo, digamos, um acesso à compra, a eletrodomésticos, automóveis. Então, a temática ambiental ficou meio secundarizada, porque, quem sabe, a população teve acesso a compras e consumir coisas que talvez nunca tinham tido oportunidade. Por outro lado, o consumo exagerado, ele está trazendo uma situação para o planeta, não digo no Brasil, mas uma situação de crise ecológica muito grande. Nós não podemos só falar em crise econômica, temos que falar em uma crise ecológica como um todo, já que falamos aqui na questão climática, que ela é um dos temas mais importantes hoje, quase incontestável, e questões ligadas à perda da biodiversidade também. Inclusive, nós temos uma pergunta agora relacionada com esse tema, professor. A Lúcia de Canoas, ela quer saber como usar o ar-condicionado e outros aparelhos que a gente tem em casa de forma racional, sem agredir o planeta e o meio ambiente. É possível? Olha, eu acho que é possível. Eu vou dizer assim, por exemplo, tem dias quando chove bastante e dá uma refrescada, a noite a gente pode abrir as janelas, quem sabe desligar o ar-condicionado. Não há o caso dessa semana, que essa semana está impossível mesmo, né? Mas, eu diria, temperaturas até 30 graus, o ventilador dá conta. Eu, na minha sala da universidade, eu tenho ventilador e tem ar-condicionado. Temperaturas até 30 graus, eu ligo, o ventilador gasta menos energia, pensando, né? Preocupado com essas questões, porque se nós não tivermos a preocupação em uso racional da energia, nós vamos ter que construir cada vez mais hidrelétricas, como Belo Monte, como Itaipu. Agora, aqui no estado, temos a Garabi, Panambi, que pode inundar uma área equivalente a uma Porto Alegre e meia. E mais perda de biodiversidade, mais perda de floresta, áreas agrícolas férteis, culturas de agricultores, enfim. Então, nós temos sim, eu acho que, como falou essa telespectadora, né? Em relação a esse assunto, podemos usar de uma maneira mais racional, e eu diria que, quem sabe, de madrugada, quando refrescar um pouco mais, a gente desligar o ar-condicionado, ligar o ventilador, isso seria muito bom. A questão também do chuveiro elétrico é outra coisa absurda no Brasil, né? A própria empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, o presidente dessa empresa, Maurício Tomaskin, ele falou há cerca de um ano e pouco atrás, eu estava em Brasília, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, perguntamos para ele em relação ao chuveiro elétrico, que é uma coisa absurda, só no Brasil que nós temos, ele é anti... a eficiência energética de um chuveiro elétrico é absurda. Nós deveríamos ter, digamos assim, de parte do governo, financiamento para onde pudéssemos instalar coletores para aquecimento de água e até, quem sabe, a geração elétrica chamada fotovoltaica, né? Mas, simplesmente aquecer a água, e agora, com esse calor todo, poderíamos ter, de parte de políticas de governo, o aquecimento dessa água para tomarmos banho em horas mais... em que a temperatura da água estivesse mais baixa. Então, isso são coisas que em outros países está se fazendo, né? Mas o uso de energia elétrica para chuveiros, ela gasta, na hora de pico, cerca de 15% da energia brasileira. E nós estamos passando por um processo aí de um consumo muito grande. Quer dizer, com pequenas medidas a gente já pode fazer a diferença. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui no Cidadania. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu espero poder contar com o senhor em novas oportunidades. Por hoje, muito obrigada. Estamos à disposição aí, então, para outras oportunidades. Tá certo, muito obrigada. Cidadania de hoje fica por aqui e nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Tchau, 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 tchau.